Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e hoje eu tô aqui para fazer a resenha do livro da Jacques Michel, a escritora dois em um, Mumu Gnomon. Um livro muito diferente, muito gostoso de ler. Aguardem aí! Gente, quem viu aquele meu vlog que eu fiz no final de semana, deve ter visto eu comentando, eu já estava lendo esse livro, que era um livro diferentão, muito diferentão. Eu nunca li nada parecido, tá? Ele é, digamos assim, um realismo mágico, tá? Eu gosto de realismo mágico, vocês sabem. O Gnomo, na verdade, Mumu Gnomo é o nome de uma imensa propriedade, quase um castelo, que um casalzinho vai visitar, tensionando com praxe. Só que, na verdade, e o dono é um tal chamado de Duque de Bombom, ou Duque Bombom, alguma coisa assim. E eles entram. Então, eles ficam fascinados com tudo que tem na casa, sabe? Olha, tem de tudo um pouco, mas tem principalmente coisas de marca. Marca, aquela coisa que a gente, que o ser humano dá muito valor, né? Pela marca. Então, tem roupas de marca, perfumes de marca, sapatos de marca, sabe? E eles vão descrevendo. Pra quem gosta desse tipo de coisa, de marca, eu acho muito bacana. Tem, inclusive, fotos, ó. Por exemplo, aqui o perfume Chanel. Eu lembro muito da minha mãe usar esse perfume quando eu era criança. Ela sempre gostou. E depois eu aprendi a gostar também. Porque se passa em 1968. Veja bem, eles entram numa espécie de... É uma coisa estranha, tá? Uma espécie de mala, que eles acham. E quando eles saem, eles saem no ano de 1968. Olha aqui, a estilista Coco Chanel, em 1928. Aí, aqui, em 1928. Então, é recheado de fotos, de ilustrações, assim, relativas ao mundo da moda, né? E, assim, é uma aventura ao mesmo tempo. O casalzinho vai andando e vai descobrindo uma coisa aqui, uma coisa ali. O tempo inteiro eles se chamam de amorzinho, queridinho, queridinha, amorzinho. Enfim. Só que, às vezes, eles acabam até brigando, sabe? E o que eu entendi da história é que, talvez, essa aventura deles por dentro dessa casa mágica, digamos assim, foi para mostrar para um e para o outro exatamente o que eles são, né? Então, por isso, as brigas e um sai correndo atrás do outro. Eles chegaram a pensar até em desfazer o noivado. Eles eram noivos. E vai prosseguindo a história. Não vou contar o final, né? Mas eu achei bem interessante as citações de marcas, como eu disse, de nomes famosos. E, no final, até mesmo de diretores de filmes famosos. Então, eu achei isso muito interessante, gente. Eu não sei como que elas bolaram. Então, a Jaque e Michel são duas irmãs e elas escrevem juntas. Então, acredito que uma deu uma ideia, outra deu outra e elas vão escrevendo. Onde é que eu vi os nomes dos diretores aqui? Produtores e diretores. Achei aqui, é bem no finalzinho. Aparecem os nomes de Dino De Laurentiis, Jean-Luc Godard, Federico Fellini. São todos diretores de filmes, né? Gente, eu achei assim o máximo. Enfim, é um livro diferente. Pra quem gosta de realismo mágico e gosta de curtir algo diferente, sabe? Ó, tem muita foto, muita ilustração daquela época. Vale a pena, tá bom? Era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês gostem, tá? Não esqueçam de colocar o positivo aqui. Pra que o YouTube mostre esse vídeo pra outras pessoas também, tá? Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Tchau. Obrigada, Jaco Michel, pelo livro. Amei, viu? Tchau.